Olá, gateiras e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Consistência é o que determina o sucesso. Olha que frase bonita, né? Mas não tem jeito, eu sempre falo disso, porque nós não temos outra opção. Independente de qual seja a sua necessidade com relação ao seu gato, você quer ensinar alguma coisa pra ele, ou pra ele começar a fazer, ou pra ele parar, dormir na cama ou não, subir na mesa ou não, você quer fazer treinos, quer socializar, quer brincar, quer instituir horários pra melhorar aí a rotina da família, da casa, né? Evitar que o seu gato fique te acordando fora de hora pra pedir algumas coisas, não importa. Qualquer que seja a necessidade de vocês, se a gente não faz as coisas com consistência, não funciona. E o que que é isso? Então fazer todos os dias, nunca forçar a barra com o gato, sempre de pouquinho em pouquinho. Se você vai fazer algum exercício com ele, algum treinamento, sessões curtinhas, duas vezes ao dia, de manhã à noite, são suficientes. Na brincadeira também, né? É importante a gente brincar todos os dias com o nosso gato. Sessões curtinhas, duas vezes ao dia, tá ativo de manhã, tá ativo à noite, naturalmente. Então a gente aproveita isso. Mas não tem jeito. Ter consistência é fazer sempre. E todo mundo da casa seguir a mesma cartilha. Um dia pode, outro dia não pode. Ah, hoje tudo bem dormir na cama, amanhã não. Ah, a mamãe deixa, mas o papai não. Isso não funciona. Seu gato fica confuso, ele não sabe ao certo o que que pode, o que que não pode e o seu sucesso vai por água abaixo. Então realmente ter consistência e oferecer todas as necessidades básicas do seu gato, compreender realmente aquilo que ele precisa, é a forma que você tem, são, né? São duas coisas. São as formas que você tem de conseguir aí o seu gatinho com comportamentos mais desejados e todo mundo feliz e contente pra que as coisas deem certo. Compartilha isso com os gateiros que você conhece. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Karol Cats, no Instagram, arroba vete karol cats, e no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Até a próxima. E aí